Bicos Esta é a precursora e antecessora do nascer do sol, isto é, a alvorada. Do mesmo modo, Bicos Para um bico, esta é a precursora e antecessora do surgimento dos sete fatores da iluminação, isto é, a atenção com sabedoria. Quando um bico é consumado na atenção com sabedoria, é de se esperar que ele desenvolva e cultive os sete fatores da iluminação. E como um bico, que é consumado na atenção com sabedoria, desenvolve e cultiva os sete fatores da iluminação, nesse caso, Bicos. Um bico desenvolve o fator da iluminação, da atenção plena, que tem como base o afastamento, desapego e cessação, que amadurece no abandono. Ele desenvolve o fator da iluminação, da equanimidade, que tem como base o afastamento, desapego e cessação, que amadurece no abandono. É dessa forma, Bicos, que um bico, que é consumado na atenção com sabedoria, desenvolve e cultiva os sete fatores da iluminação. A CIDADE NO BRASIL